Olá, hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira de corrigir um problema, um bug, num software escrito em C. Eu estava dando uma olhada num software chamado Micro Emax, que é uma versão bem reduzida do Emax, do GNU Emax comparável, e nesse repositório ele funciona bem para Linux, mas no Mac ele deu um problema. Eu previamente já tentei executar e ele deu um problema. Então eu vou aproveitar para mostrar para vocês como é que a gente pode tentar corrigir, achar um bug, num ambiente, no meu caso eu estou rodando no MacOS, né, e eu vou tentar encontrar esse bug, nós vamos baixar os fontes, compilar, executar, ver o problema, tentar identificar como resolver esse problema através de um debug, no caso pode ser o GDB ou o LNDB, e fazer uma correção e fazer um commit para isso, para que o problema aparentemente seja resolvido. Como eu falei antes, eu já dei uma olhada previamente, então vou tentar reproduzir um pouco mais detalhada aí como é que eu posso fazer. Primeiro aqui tem um site do Micro Emax, né, que é esse aqui, ó, Full Screen Editor Based on Micro Emax e tudo mais, isso aí é uma variante. está dentro do Kerna.org, o que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar, então, pegar esse fonte aqui, né, e compilar. Ok, vamos fazer um clone aqui, então. Também aqui a URL de clone. Eu estou dentro do meu Mac, vocês podem ver aqui, aqui, estou usando o Mac Darwin, né, Mac OS 6, o meu ambiente é 1, vamos lá, é o Capitão, Apig 8GB, versão 10, 11, 6. Então, vamos primeiro fazer o clone desse repositório. Git clone a URL do O Emax. Agora eu vou baixar. Tudo draw will. Ok, então vamos lá para o usuário do OEMax, o que mais? vamos ter um makeFile vamos dar um make nele e ver o que acontece eu gosto de botar 100 por 43 bom, combinou? nenhum problema até então o executável é em M se eu faço uma simples execução dele sem nenhum arquivo ele vai normalmente agora vamos ver se o problema acontece quando eu tento editar um arquivo lá em .c por exemplo ah, pum, explodiu abort trap 6 esse é o problema que aconteceu tivemos um erro catastrófico no caso então o que a gente pode fazer nesse caso a gente tem que primeiro ver em que linha do programa em que momento é que explodiu esse cara a gente já tem uma ideia aqui de que se eu passar um argumento que é um arquivo para ele ler ele vai explodir se eu não passar ele vai funcionar normalmente então a gente tem uma dica aqui o que a gente pode fazer nesse momento é ver como esse cara está compilado a gente vai olhar o makeFile dele aqui quais são as flags dele aqui geralmente quando você vai construir um programa em C você define o C-flags então aqui está o C-flags dele ele vai usar o GCC que no caso do Mac é um sinônimo para o compilador LLVM e o C-flags é "-o2", warnings, esse aqui bem restritivos e o "-g", o que é esse "-g", que é importantíssimo? ele vai gerar informação de debug então a gente já tem aqui uma coisa interessante ele já tem informação de debug então eu posso executar esse binário dentro de um debugger e daí eu vou poder obter mais informações o que é um debugger? a gente pode ter por exemplo o GDB, o GNU Debugger o GNU Debugger é um exemplo para Linux de um debugger um software que você consegue atachar um processo de execução e fazer apelações com ele principalmente saber o estado do programa naquele momento e no caso do Mac a gente usa o LLVM que é uma infraestrutura de compiladores para a área executável no Linux eu chamaria GDB mas o GDB não está presente no Mac então a gente tem que já usar um outro cara que chama-se... vou dar uma escondida aqui nisso aqui por enquanto é o LLDB que é o debugger para isso eu ponho o nome do binário vamos chamar de M ok bom, a gente tinha visto que não passar nenhum parâmetro de arquivo ele vai executar normalmente que é o que aconteceu aqui eu vou sair bom, aqui tem algumas características aí do próprio do sistema que não tem a ver com o problema que a gente está lendo ele simplesmente resumiu a execução e tudo mais nenhum problema até então a gente vai tentar agora reproduzir o problema com... se eu conseguir sair daqui primeiro quit quit o processo está em um momento eu não tenho que realmente parar eu quero sim agora nós vamos tentar executar com um nome de arquivo vamos chamar o file.c, por exemplo então vamos chamar ele LDB ou o direitário que é o LN nós vamos rodar mas com o parâmetro do nome do arquivo pode ser input.c, por exemplo bom bom, olha só sig abort lembra que o nosso erro é mais ou menos parecido aqui? sig abort e ele deu uma parte em assembly e tudo mais uma parte de função interna mas não é bem isso que a gente quer a gente quer ver o que chama-se de backtrace que são as últimas chamadas de função antes do problema dar problema não é conhecido, mas como? backtrack bt, a gente chama de bt mas o bt vai funcionar funcionou o bt mas o que é bt mesmo? ah, abreviation for uma coisa muito maluca do LLVM então eu lembro que no GDB ia chamar na backtrace mas no LLVM então é somente bt então vamos dar uma olhada no bt vou limpar aqui o que a gente pode ver aqui? últimas chamadas são chamadas internas do sistema então não é muito interessante a gente ver isso aqui se eu sigo o sinal de sig abort o que a gente tem que entender aqui é as funções que estão dentro do nosso código aqui pra gente ter o input.c que é o nome de arquivo e a função readin dentro do file.c linha 24 então provavelmente o problema está nessa função readin do arquivo file.c e nós vamos dar uma olhada primeiro nesse código pra tentar entender o que que está acontecendo eu posso dar um list file.c está na linha 24 o que que tem na linha 24? por aqui nos comentários é o file read é o file read deixa eu ver se a gente tem deixa eu ver se a gente tem ah não tem como Deus voltar muito facilmente o bt novamente readin na verdade é o readin por que será que deu diferente? vamos pensar é na linha ah 249 list file.c não é 24 é 249 está aqui 249 nesse string copy aqui olha só que interessante esse string copy no file.c foi a última chamada no nosso código antes de desencadear um problema do sig abort ok vamos ver se a gente ainda tem o nome desses símbolos aqui o fname aqui assim a gente consegue capturar esse fname ah não consegue então ele não está dentro desse código mas a gente pode fazer o seguinte a gente vai fazer um breakpoint quer dizer nós vamos inserir uma interrupção antes de chamar esse string copy aqui vamos botar então o nome do arquivo era file.c na linha 249 um breakpoint então com b o nome do arquivo dois pontos liga eu inseri um breakpoint nós vamos fazer de novo a execução dele em input.c reiniciar a execução puf parei antes do breakpoint será que é ele mesmo o problema? a gente pode continuar puf explodiu olha só interessante está por ali mesmo vamos reiniciar novamente o cara dessa vez vamos ver as variáveis fname olha só input.c aquilo que a gente quer eu quis carregar está nesse endereço de memória vamos ver então o bp de b de fname olha só o bp de fname é o nome desse arquivo note que eles são iguais né o string str cp é o string copy né então nós estamos copiando isso aqui o fname vai para isso aqui e agora o que é que eu posso também inferir disso aqui talvez o endereço desse bp aqui bp bfname qual é o endereço? olha só que interessante o endereço é o mesmo então eu estou tentando fazer uma cópia de valores que tem o mesmo endereço isso é uma dica importante por quê? porque agora nós vamos dar uma olhada na manpage do string copy ok primeiro a gente vê que é o destino igual a fonte então o destino é isso aqui a fonte é isso aqui eu vou copiar isso aqui aqui dentro aí tudo bem o string cp strc cpy string copy ele copia string src no dst como eu te falei ainda incluído o terminador de caracteres que é o barra 0 então ele vai copiar o número de caracteres e tudo mais ok função retorna alguma coisa vamos ver alguma condição diferente aqui tem questão desculpa é de segurança desculpa deu um alter olha só muito importante esse comentário aqui então a fonte do destino não pode se entrelaçar se sobrepor porque o comportamento é indefinido então o padrão c não diz o que vai acontecer nesse caso se eu executar no linux vai funcionar se eu executar no mac vai explodir com um string abono provavelmente é esse o problema as strings como a gente viu agora elas são iguais elas tem os mesmos endereços então eles com certeza se sobrepõem faz um overlap porque são as mesmas strings mesmos endereços de string e aqui diz que o padrão diz que as fontes não e o destino não deve a fonte destino não deve ser sobrepô então a gente identificou o problema esse comportamento de cópia de string ele é não padronizado mas não especificado então tudo pode acontecer no mac ele explode no linux ele faz a cópia sem problemas então o que eu vou tentar fazer de corrisão primeiro eu vou sair do do debugger e vou procurar o arquivo que eu tentei mexer que é o file.c na linha 249 alguma coisa é isso aqui 249 mesmo então essa função o readin ele recebe o nome de um arquivo depois ele tenta fazer a cópia na linha 249 só que esse string copy ele não é confiável a gente não pode fazer cegamente isso então a minha correção vai ser assim se o bp de bfn não for o mesmo bfn então o que vai acontecer nós vamos fazer essa cópia se ele for iguais então não faz a cópia se ele for indiferente então faz a cópia eu acho que com isso eu consigo fazer com que o o microemax rod no make vamos tentar dar um make ele só vai compilar o arquivo que eu modifiquei a gente tem a modificação aqui vamos condicionar e daí eu tento executar agora o microemax com o nome de arquivo put.c e magicamente funciona magicamente não a gente entendeu o problema e fez com que ele passasse sobre esse problema não pode fazer uma cópia de nomes iguais e ele passa realmente com nomes iguais então isso não está mais acontecendo e a gente nesse contexto das informações que a gente tem corrigiu o problema e basicamente é isso o que a gente pode fazer além disso a gente pode procurar em partes do código outras instanciações desse problema aqui certo de cópias que podem fazer overlap então vai dar problema eu lembro que eu não não tenho outra parte do código que faz isso então vou ficar só com esse aqui porque a gente tem uma modificação de código interessante e tal então de repente a gente pode fazer um commit aqui primeiro a gente vai fazer um git ademão do arquivo git commit eu gosto de usar um commit assim assinado e vamos lá então vamos chamar a gente não vai dizer file.c vamos dar uma olhada como é que são os logs do commit se põe nome de arquivo ou não põe a primeira fase diz o que vai fazer depois explica um pouco mais o que vai acontecer dar um pouco de contexto aqui fix não sei o que got call function multiply to over test this function convert get the right means blá 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 tá legal o que que a gente fez então a gente opa acabei commit será git status não é eu vou ter commit não git add file.c git commit menos s ok prevent copy copy string strings copy the same strings address copy strings with the same no passive 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 prevent copy copy strings with same name when copy string with the same same name Aki as same address The behavior Of String copy Is undefined They overlap So We check If the strings Are equal Are not equal Before Doing the String copy Algo assim Ok Então vamos ver o nosso commit Git commit long-minus patch E aqui está o nosso patch E a nossa correção e dessa maneira Eu consigo executar o Microemax. Espero que tenham gostado Desse rápido Tour Pelas ferramentas de debug E até o próximo vídeo Tchau